Olá, eu sou a Picos 1. Olá, eu sou a Picos 2. Bem-vindos à nossa ceia de Natal. Esperemos que se divirtam. Adeus. Tchau. E foi feita com muita animação. Foi feita com muita animação. Vá outra vez. Olá, eu sou a Picos 3. E esta é a nossa apresentação. Olá, eu sou o Picos 4. E esta é a nossa animação. João, e esta não, então é esta duas vezes. E foi feita com muita animação. Eu sou a Picos 3. E esta é a nossa apresentação. Eu sou o Picos 4. E foi feita com muita animação. Tchau. Olha o meu dia Olha o meu dia Olha a vigia Pelo vazio que me fascina Horas passadas Horas passadas Entre silêncio e mágoas Eu nem podia obter outra sina Mas agora Eu sinto que estou mudado E só te posso dizer Obrigado Senhor Por seres o guia que me caminha Vou gritar Vou gritar Vou gritar Fazer bilhões Tenho de pena Na minha vida Descobri um espaço Descobri um espaço O que eu posso Faço Para que todos Vejam o caminho Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por seres o guia que me caminha Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Vejam o apóstolo Vejam o que eu posso Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor